Agora, precisa ter verba, né? De onde é a verba? Dos bancos. Dos bancos, gente, que estão levando demais. Com 200 bi na mão dos bancos, não só o orçamento. O orçamento brasileiro é 185 bilhões. Um terço é para pagar banco. Não dá. Isso aí tem que reduzir drasticamente. Tem que vir para 50, para 100. Por isso que eu quero aumentar esse Bolsa Família para 520. Eu vou buscar também nos bancos esse financiamento. Reduzindo a taxa Selic, nós vamos resolver grande parte dos problemas do Brasil. Falta vergonha na cara desse pessoal.